Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Por favor, deixa aquele like para mim. Se não for inscrito e gostar dos vídeos por aqui, seja muito bem-vindo. E aos que já estão inscritos, muito obrigada. Então, vamos começar esse vídeo aí. Bom, no vídeo de hoje, vai ser uma mistura aí de tudo. Eu vou testar aquele lançamento da Nina Secrets, aquele Glastic. Vou testar algumas coisas daquela comprinha. Mas também lembra que eu falei para vocês que tinha outras comprinhas que estavam para chegar. Então, ainda está faltando. O correio demora muito. Então, eu quis colocar tudo aí junto para não saturar muito vocês. Mas antes disso, eu quero dar um feedback desse negócio aqui, que eu mostrei para vocês naquele vídeo de comprinhas, né? Que é esse creme para a área dos olhos, que eu comprei lá na Renel, da marca Hidra Bene. Muito bom. Me fez lembrar muito esse aqui que eu já tinha falado para vocês, que era meu preferido. Muito bom. Parece muito, assim, o resultado. Gostei muito. Recomendo. Quem quiser se jogar aí, experimentar. E não é muito caro, não. E esse Lip Scrub da Bruna Tavares, também gostei. Muito bom. Deixa esse aqui lisinho e muito hidratado. Quando eu usava o da Ruby Rose, que eu falei para vocês, que é esse em forma de batom, antes de eu vir com ele, eu tinha que passar um Lip Balm da Nivea. Eu colocava esse aqui. E depois eu venia com o esfoliante, né? E esse da Bruna Tavares, não. Esse aqui já tem o hidratante e o negócio que esfolia. Nossa, muito bom. Recomendo quem quiser experimentar, tá? Não vai se arrepender. Passei lá pela Renner, fui na loja física e comprei reposição desse Brow Shape aqui. Comprei outro, porque o meu já tá no final. Eu uso muito, gosto muito. Recomendo. Fui lá, passei por Boticário e comprei a Invisível, que eu falei para vocês que tinha gostado mais da que tem cor, né? Muito boa, muito boa. Passei na farmácia e disse, cara, com esse aqui, o Vichy da área dos olhos. Aí comprei para experimentar. E aí eu vou deixando vocês saberem nos vídeos, né? A mesma vibe da Renner, né? Aproveitei. Nossa, na Renner, na loja física, tinha muito tempo que eu não ia na loja física. Tem um estante assim, né? Um estante assim, né? Só da Bruna Tavares, da Marisa, da Boca Rosa. Muito bem abastecido. O que eu não vi muito abastecido foi o da Mari Maria. Estava faltando, nossa, muita coisa. Acho que só tinha batons aí. Aí aproveitei e comprei esse Primal Peach, né? Eu vou experimentar tudo isso com vocês aqui hoje. Comprei esse BT Plush na cor Candy. Eu já... Eu não me lembro se... Em uma comprinha eu mostrei para vocês que eu tinha comprado... Eu tinha comprado esse aqui na cor Bella. E gostei muito. Aí quis me jogar na cor Candy dele. Comprei a esponjinha, né? Para experimentar aí com vocês, né? Quem não estiver interessado. Aí chegou por aqui, compras da Agustin Fernandes, né? Ele lançou água micelar. Tá aqui no vinho. Chegou ontem aqui em casa. Vou abrir aqui com vocês. E ele lançou três perfumes. Esse aqui é o maravilhoso. Os três têm cheiro floral. Só que esse aqui tem uma nota oriental. E foi o que eu mais me interessei assim. Nossa, Chanel tá arrasando. Esse aqui também tá na vibe Chanel. Eu vou mostrar para vocês verem. Eu já separei as caixinhas para vocês verem. Gente, olhem isso aqui. Essa aqui é a caixa do Chanel. E olha aqui o da Agustin Fernandes. Me diz se não faz lembrar essa vibe da Chanel. Agora olhem a embalagem. Olhem isso aqui. Nossa, olha aqui que é engraçado minha boca. Vou botar assim. Olhem aqui. Até a tampa. Como faz lembrar? Essa aqui... Ah, essa aqui é água de toilet. Essa aqui é mais concentrada porque essa aqui é o perfume. Olhem aqui. O perfume é de... Essa colônia, né? Muito boa. Eu gostei muito. Nossa, tem um cheirinho muito bom. Bem refrescante porque tem essas notas florais. Bom, e para as amantes dos esmaltes de unha, né? Comprei três esmaltes de unha. Essa aqui é de Impala na cor Flutua. Essa aqui é da Risqué na cor Verde Verdade. Verde Verdade. Ah, olha. Verde Verdade. E essa aqui que é uma marca que o nome é Fusion. E a cor é Pipoca 12. Eu acho que essa marca é nova. Eu nunca tinha visto. Garrafinha é bem pequenininha, engraçada. Olhem, comparação com essa aqui. Bom, e essas foram as comprinhas aí. E vamos agora experimentar tudo isso, tá? Essa água micelar aqui de Agustin Fernandes, ela diz que é um biofilme protetor antipoluição, limpa, purifica e demaquila a pele. Tá bom? Então, vamos lá. Que é um sol. A água tembal dele tem esse cheirinho, mas muito de leve. Das águas temais. A água tembal tem um cheirinho mais presente, que é a água de rosas brancas. Essa aqui é bem de levinho, o cheirinho. Ela limpou muito bem. Até tirou aqui um resíduo aí de maquiagem, que mesmo que eu lavei o rostro, ficou. Ela tirou muito bem. Eu gostei. Eu sou suspeita, né? Eu gosto dos produtos dele. A sensação que essa água deixou na minha pele me faz lembrar a da bioderma que eu uso muito aqui no canal. Deixa a pele assim, bem levinha. A da Natura, a que eu uso aqui no canal, né? A que vocês sempre veem, que é a Purificante Cronos. Ela dá pra sentir, nossa, muita hidratação. Ela hidrata mesmo, sabe? Muito. Essa aqui não. Essa aqui é bem levinha, igual a da bioderma. Eu gostei muito da sensação que deixa na pele. Bom, hoje eu não vou tonificar a pele. Eu vou vir direto com esse... Prime Mané, o Better Peach, da Bruna Tavares. Eu vou ver aqui o que ela promete e falo assim por encima, pra vocês não ficarem... Sei lá, se tem pessoas que ficam assim, eu lendo tanta coisa aqui do negócio. Então, basicamente, ele hidrata, nutre e deixa a pele com um aspecto aveluzado. E tem um monte de benefícios, de vitamina, etc. Só que ele é pra ser usado uma pequena quantidade no centro do rostro, onde, usualmente, um não usa o primer, que é aqui, 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 sabe? Nessa área. Não é pra ser espalhado no rostro todo. Então, eu vou ter que hidratar minha pele toda, tá? Antes de vir com ele aqui. Eu achei que ele ia dar pra botar no rostro todo, porque ele hidrata também, não sei se eu já falei. Além de nutrir e deixar um aspecto aveludado, ele hidrata. Só que ele não é pra ser usado no rostro todo. Ele é pra... Pra disfraçar pequenas linhas de expressão, né? E pra melhorar a aparência dos poros. E deixando a aveluzada com um aspecto péssimo. Vamos ver isso quando eu usar. Mas eu vou hidratar primeiro. Eu não vou usar algo tão pesado. Eu vou usar meu Bichy, né? 89. E vamos experimentar esse aqui da área dos olhos. E, bom, pra quem não conhece, como eu, esse produto aqui, ele é um concentrado purificante para a área dos olhos. Hidrata, fortalece, atenua e suaviza as bolsas. Olha que legal pra mim. O fortalecedor diário para a área dos olhos, né? Repara a função barreira da pele, suaviza bolsas e olheiras, suaviza linhas finas e hidrata por 24 horas. Olha que legal. Ele pode ser usado de dia e de noite. Gente, olha que legal. O troço sai assim. E essa é a caixinha de onde ele vem. E dá pra ver que ele vem concentrado quando você compara com, né? O outro. Aqui. Ele não tem cheirinho a nada, tá? É, realmente, quando você coloca ele na pele, ele dá pra ver que ele é mais grosso que o outro bichinho. Realmente, é, dá pra sentir que é mais concentrado. Mas você sabe, né? Que produtos de pele, vocês só vão ver o resultado depois de um tempo de uso. Dois, três meses de uso, tá? Bom, agora, enquanto eu falei com vocês, já deu tempo, né? Desse hidratante da bichinha, né? A sentar aqui na pele. Então, vamos colocar esse primer. Gente, olha que coisa mais linda. Nos vídeos que você vê pela internet, né? Parece que ele é maior, mas ele não é tão pequeno, mas também não é tão grande quanto eu imaginava. Nossa, que coisa linda. Ok, demora um pouco, tá? Tem que ficar aí e não desistam. Ele tem um charinho leve. Tem um charinho leve. Olha aqui a aparência dele. É como um creme. Ok, vamos lá. Eu estou aqui sempre pra falar a minha opinião sincera pra vocês, tá? Esse negócio de pele, tudo que é pele, até cabelo, vai de pessoa pra pessoa. Eu não senti redução de poros. Deixa eu ver um negócio aqui referente aos poros. Ok, diz que disfarça a aparência dos poros. Na minha pele, eu não vi isso. Eu vi isso com esse aqui, que ele dá uma amenizada bem boa nos poros. Com esse aqui, eu vi isso. E com esse da Mari Maria. Realmente. Com esses dois, eu vi esse efeito. Os poros não sumem, mas dá um, sabe? Dá uma disfarçada. Eu vi melhor o resultado com esses dois aqui, tá? Agora, esse aqui, a aparência, né? Que eu senti, é uma pele mais aveluzada, tá? E em relação às linhas, né? Que disfarça as linhas de expressão que eu tenho aqui, né? Realmente, dá uma suavizada. Não é que vá sumir, porque isso aqui não é magia. Isso aqui não é cirurgia plástica. Mas dá uma suavizada. Realmente, ele cumpre. Essa função, ele cumpre. Que deixa a pele aveluzada e dá uma suavizada nas linhas. Agora, a aparência dos poros, eu vejo um trabalho melhor com esse da Benefit, essa embalagem verdinha e essa da Mari Maria Makeup, tá? Mas eu vou continuar usando ele porque eu gostei muito a aparência da pele, não dos poros, da pele. Gostei muito. Vou continuar usando ele. Não me arrependi de ter comprado ele. Agora, quero experimentar o outro. Tem um que hidrata, o que é glow, sei lá. Agora, quero comprar esse porque posso usar aquele e esse. Acho que vai ser uma combinação perfeita. Bom, agora, vamos experimentar esse CC Cream aqui, da Neo, né? Acho que deve ser alguma linha assim da Eudora de cuidados da pele. Eu não sei. Me corrigem aí quem saiba melhor do que a Eudora. Que eu mostrei pra vocês no vídeo de comprinhas, né? Eu já falei no vídeo da comprinha todos os benefícios que isso tem ou não. Bom, eu vou falar. Tem proteção diária a FPS 50, controle de oleosidade, efeito mate, prevenção de sinais de envelhecimento, uniformização de tom da pele, efeito tonalizante, redução da aparência dos poros, ação antioxidante, ação antipolição e hidratação da pele. Vamos ver. A minha é na cor beige natural. É um CC cream efeito mate. Vamos ver. Ah, olha. A Neodermo é a linha de tratamento Sperm em pele. Lembre-se sempre de chacoalhar todos os produtos desse líquido bastoso. É bom dar uma chacoalhada. Já dá para sentir que ela tem um cheiro. Ela tem um cheiro bem presente. Eu não sei as meninas que se incomodam com cheiro. Não sei como é que vai ser. Assim que eu aplico ela, eu já posso sentir que ela é seca mesmo, é mate. Ok, vamos lá. Para meninas bem clarinhas, olha, tá nítido, né? Por exemplo, se eu quisesse usar só ela, eu não... não dá. Primeiro que mesmo que eu vá na praia pegar sol, eu nunca fico dourada. como para eu deixar e usar ela no verão. Eu fico vermelha. Mas eu gostei muito da aparência dela. Tomara que eles lancem uma cor extra clara, né? Porque esse beijo claro, isso não é para meninas branquinhas, não. Gente, eu vou falar um negócio aqui para vocês. A pele escura sofre muito com os cosméticos aqui em Brasil. Mas as peles muito claras também, tá? Porque eles lançam uma paleta de cores, as marcas daqui de Brasil, que não abraça essas peles muito escuras e muito clarinhas. Então, vamos tirar aí a Bruna Tavares, que ela, né? Ela tem mais consciência disso. Ela lançou sua linha aí de base e é um espetáculo. Eu ainda não comprei, mas eu já vi. Mas estou falando assim, Natura, Boticário, Eusora, essas maquinhas mais baratinhas do calçadão, né? Que meninas falam 25 de maio, só. Donde eu moro não tem 25 de maio, só calçadão mesmo. É difícil, sabe? É difícil. Esse treco, esse treco ficou laranja. Pena. Que é muito boa. Dá pra ver a aparência da pele. Eu gostei. Ficou sequinha. Fica seca e não marca nada. Não marca a pele. Sabe? Muito boa. Mas, bom, eu vou dar uma disfarçada aí usando um corretivo, né? Pra ver o que eu faço aqui. Essa beige natural, eu acho que ela fica muito boa pra uma morena clara. Até um tom de morena mesmo. Eu acho que isso aqui fica bom. Fica bom, sabe? Nossa, olha isso aí. Que pena, porque o produto é bom. Bom, agora com a esponjinha aqui, né? Da Bruna Tavares. Eu vou aplicar um corretivo, pra dar uma amenizada nessa laranja aqui da minha cara. Eu vou usar esse corretivo aqui, que eu não trago muito no canal, mas ela é muito bom, da Too Faced, o meu é na cor Snow. Olha que legal, ela é bem pequena, ela não é muito grande, não. Em relação com a da Rio Tenix e da Mariana Saad. Essa aqui é da Mariana Saad, aqui, viu? Ela é um pouco menor do que da Mariana Saad. Também um pouco menor dessa aqui da Rio Tenix. E um pouquinho menor também em relação a da Nina Secrets. Ela seria um tamanho medio, né? Porque essa aqui é a Baby, aquela sister blend da Mariana Saad, vê? Que ela é pequena em relação a ela. E a pequena da Rio Tenix também é pequenininha, né? Então, pra mim, ela é um tamanho medio. Quando você coloca entre Rio Tenix, Nina Secrets, Mariana Saad e essas pequenininhas, né? Ela fica em um tamanho medio. Até essa aqui da Oceane, né? É bem maior. Ela é bem macia, mas eu acho que a da Nina Secrets e da Marisa é um pouco mais macia do que essa aqui, mas é boa. Dá pra sentir que é boa. Tem aquela esponja aí que eu já peguei na mão que sou Jesus na causa. Esse corretivo aqui é muito bom. Eu já falei quando fiz aquele vídeo usando produtos da Too Faced, mas não custa nem. É muito bom. Ele é bem hidratante, ele não marca linhas para pele seca e pele madura. Ele é ótimo. E para quem gosta de uma pele mais leve, tipo assim, leve no sentido que não é seco, tá? Porque ele é de alta cobertura. Ele sozinho se consegue cobrir olheiras, acredito. bom, não tem pocinho novo, então eu vou usar esse aqui da Bruna Tavares para... Esse pó, ele é muito bom, tá? Para selar embaixo da área dos olhos. Ele é bem levinho. Nossa, isso aqui é ótimo. Bom, agora vamos de Better Plush na cor Candy. Essa aqui é a cor Candy, né? Eu me lembro que quando eu usei o Bella, ele espalhou muito melhor com um Duo Fiber e eu vou espalhar ele com um Duo Fiber. Eu vou pegar o meu aqui da Natura, tá? Vou chacoalhar esse treco aqui. Gente, engraçado, minha pele tá laranja, mas eu tô gostando da aparência dela. Tá linda. Hum, tem cheirinho. Eu acho que é assim que o treco é bem apimentado. Só um tiquinho para me parar ele a ver que ficou mais escuro aqui. eu gostei. Eu volvi com o Noronha, né? Que tem tempo eu não trouxe mais no canal depois de que eu fiz aquele review deles, né? Aqui, a coisinha Noronha volta por cima dele para dar um brilho, né? um pouco de BT Mirror. Ok, já fiz minha sobrancelha com a canetinha, né? Com essa, né? Com a lapicera da Bruna Tavares, tá? Agora vamos a experimentar esse Mix and Match a sombra líquida da Mari Maria. Ela, por enquanto, ela tem em três cores. Uma em marrom, uma em preta e essa aqui que é na cor Romantic. Eu acredito que ela seja na mesma vibe da do BT Baby da Bruna Tavares, tá? Então vamos lá. Vou retirar o excesso aqui, né? Gente, eu às vezes umedeço a esponjinha, outras vezes não. E eu não umedeci ela, eu sei ela assim mesmo seca. E ela funciona muito bem, tá? Não tem cheirinho. Os BT Baby da Bruna Tavares tem cheirinho, tá? Tá? e aí Nossa, muito bem inventada e muito fácil de trabalhar, igualzinha a bebê da Bruna Tavares. Ok, ela esfumou muito bem, agora vamos ver essa parte aqui. Essa parte aqui é como se fosse um pincel, como de passar na unha, não tem cheirinho. E vem bastante produto, tá? Quando você tira. Gente, que linda, olha aí como tem brilho esse treco. Muito fácil de trabalhar com ela, tá? Agora eu vou vir com essa parte aqui pra fazer o acabamento aqui embaixo. Não tem máscara nova, então vamos dessa aqui da Rosé, da quem disse Berenice. Gente, um feedback rapidinho dessa máscara. Depois que ela fica mais sequinha, mais durinha, mais encopada, ela fica melhorzinha, tá? Bom, e agora vamos experimentar esse Gloss Tick, né, da Nina Secrets, na cor Pincas Aleia. Vamos ver como é que fica esse negócio. Pelo que eu vi na página da Nina Secrets, né, quando ela tava falando desse produto. Não pode botar muito negocinho pra fora isso aqui, porque senão depois ele não entra, tá? Só vai botar pra fora o que você vai usar. Aí, pouquinha coisa. Olha como é que fica. Bom, eu quis pegar uma cor diferenciada, né, e acho que dá pra ver como ficou em mim essa cor. Tipo assim, eu não usei, não amei, mas não usei, ou seja, tô aí no meio, no meio termo. Então, a sensação que eu tenho desse Gloss Tick é a sensação disso aqui. Eu sinto essa sensação, pra mim é como se fosse um Libam, com muito pigmento. Essa sensação aqui. Sinto a mesma sensação desse aqui, né, que vocês já conhecem aqui no canal, desse Libam da MAC. Sensação boa e tem bastante pigmento. Em relação à duração, acho que não vai durar muito, né, porque o negócio não é mate. Então, mas eu quero... Esse BT Blush, ele pode ser usado como batom e como blush. Então, eu vou usar esse e depois coloco em cima esse aqui. Vamos ver como fica. Gente, eu nunca tinha usado o meu na cor Bela, né, de batom. Muito bom! Nossa, que delícia! O toque dele é abeluzado, me fez lembrar. Esse BT Lux, que tem um toque abeluzado, o batom em bala deles. Esse aqui, o BT Lux, que ele tem... Só que o acabamento dele é mate, esse aqui não. Esse tipo de batomzinho, né? Assim, a sensação dele é bem boa. Nossa, que lindo! E essa cor, por incrível que pareça, que parece a cor de Barbie, mas eu gostei. Porque eu acho que ele é pink, mas ele tem algum fundo roxinho. É a sensação que me passa. Nossa, muito lindo! Agora, vou botar esse negócio em cima aqui da Nina Secrets. Não usou muito a cor, né? Eu vou finalizar com essa bruminha aqui, né? Cerejeira. E vou fazer o tequicinho pra vocês apreciarem melhor isso aí. Ok, a minha consideração final. Ótima! Esfuma muito bem. O brilho, você vai colocando com a intensidade que você quiser. Dá pra esfumar muito bem. Dá pra aplicar bem o brilho, assim, em camadas. Eu como não gosto... Eu gosto muito de... A mim... Peraí. Eu gosto muito do brilho. Mas, hoje eu não quis colocar aquela coisa, né? Eu quis algo mais sutil. Olha aí. Ficou muito lindo. Gostei. O PT... O... Eu sempre assim, não é PT Plus. É BT Plus. O BT Plus eu já tinha experimentado na cor bela. Acho que eu vou fazer um vídeo de trago aqui pra vocês. Pra vocês verem as coisinhas, pelo menos aqui nesse canal. Ele é muito bom. Nunca tinha experimentado no lábio. Nossa, ótimo. Ótimo. Nossa, muito bom. Esse aqui gostei muito. O primer. Gostei muito. Não é pra hidratar a pele toda. É pra... Na minha pele, eu já expliquei o que ele fez. Que é a suavição, mas as linhas de expressão. E eu gostei. Quero usar mais ele. Eu vi que ele deixou um viso lindo na pele. Sabe? Esse aqui tem que usar mais, né? Pra gente ver o resultado. Esse CC Cream aqui, quem tiver pele oleosa, vai amar isso aqui. De mista oleosa. Vai amar isso. Porque isso aqui, desde que você coloca, ele já é mate. Você já vê ele mate. E um mate lindo. Não é um mate seco. É um mate aveluzado. Lindíssimo. Gente, eu me apaixonei por isso aqui. O ruim é a cor, né? Mas assim, eu não... Não sei. De repente, botando um pocinho aqui mais claro. É uma balanceada aí melhor. Mas esse beijo natural, ele dá pra pele morena clara. E de repente, até pra uma pele morena assim, um pouquinho escurinha, né? D. Muito bom. Nossa, muito bom. Esse aqui da Nina Secrets. Esse pra mim é um libão. Que tem bastante pigmento. Tem mais pigmento que os da Nivea, tá? A esponjinha, gostei dela. Trabalha muito bem. Igual a da Mariana Sá, a da Nina Secrets, a da Rio Ternix. E tem umas pequenininhas que eu tenho da Macrylan. Que são bem boazinhas. E até da Oceane. Elas estão aí, pau a pau. Muito boas. Essa água micelar da Agustin Fernandes, eu amei. Me fez lembrar a minha preferida, que é a Bioderma. Então, ela já vai virar uma preferida minha aí. Bom, então, isso foi tudo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero ter passado assim a maior informação possível pra vocês. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários pra mim que serão atendidos, tá? Não esqueça de deixar aquele like pra mim, que ajuda muito aqui no canal, né? Que tá começando. Desejo todo de bom pra vocês sempre. Se cuidam. E não esqueça, quem está novinho por aqui vendo esse vídeo, de se inscrever aí no canal pra dar uma força, né? Beijos. E a gente se vê em um próximo vídeo, tá bom? E a gente se vê em um próximo vídeo. Tchau, tchau.